Em Verona, Mihailovic, Camila Bright, Dani, Jaque, fora, bola fora da Jaqueline, ela tá irritadíssima aí a Jaqueline, hein, vamos ver aqui, Marco? Não tem porque ficar irritada porque ela tacou pra fora. E não tocou no bloqueio. Acho que o time tá irritado de uma maneira geral, porque novamente começa com dificuldade pra pontuar na virada de bola. Isso sim é preocupante. Mihailovic. Chegará a Itani, Jaqueline, no peitoral ali da Mihailovic, ponto brasileiro. Tem que ter calma, Jaque, agora que a arbitragem não errou, não. Tem que ter calma pra não se desequilibrar. Um dia em que o ataque não está bem, ela é a melhor jogadora nesse fundamento. A gente não pode perder a serenidade da Jaqueline, não. Tem que ter tranquilidade. Tocou na Boscovics. O toque é perfeito.